Olha o que que eu trouxe, o motorzinho do teto retrato, o meu consagrado. Vamos ligar, vamos ligar isso aí. Vamos ligar, o bagulho é bom, viu? Policarbonato de melidrite. Liga ali pra mim, por favor, médico. Faz alguma coisa, cara. Faz alguma coisa, cara. Peraí, peraí. Faz alguma coisa, cara. Vai enfiar, hein? Vai enfiar? Aqui, vai. Aí. Ai, 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 desliga! É fogo! Desliga! Desliga! O que que é outro? Oi! Ô, Cris, aqui tá dizendo que é 110 volts. E tu esqueceu que Reginaldo trocou todas as tomadas pra 220, Américo? Ai, eu tinha esquecido. Ô, Reginaldo! Reginaldo! Foi na moral, cara. O que que foi? Olha só, cara, eu não acredito que você queimou a porcaria do motorzinho. Você mudou as tomadas todinha pra 220. Queimou o motor e queimou meu filme também, ó. Eu? Aí, na hora, aramba. Tá na hora que eu arrebentar ele. Tá na hora que eu arrebentar ele. Tá na hora que eu arrebentar ele. Olha essa porta aí. Salve pelo gongo, meu irmão, que eu ia pra cima disso. Olha o que que foi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Américo. Eu não tenho uma boa notícia pra você. Ih, sabia. Olha lá. Sabia. Era golpe. Você não vai receber a indenização. Sabia! Essa coisa não é certa, cara. Deus não dorme. Deus cochila. Mas tinha que cochilar logo agora na minha vez de receber a indenização? Calma aí, calma aí. Então, se não tem indenização, não tem grana. Se não tem grana, quem é que vai pagar o motor que queimou? Eu não tenho dinheiro pra resolver isso, não. Ah, então você pode ir pedindo a Luciana. E a surpresa da Luciana? Como é que eu vou arrumar? Não vai deixar de ser uma surpresa também, pô. O ex-chefe tinha recorrido dizendo que foi insultado. Então, Américo, você foi mandado embora por justa causa. Gente, mas só por causa disso não vai ter indenização? Ô, amigo, quero saber quem é que vai pagar esse motor aqui. Bom, infelizmente, são essas as notícias. Me voa aí, me voa aí. Não, 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 não. Pera aí, você vai falar as coisas e vai saindo de cena assim? Não tem nada de bom pra falar? O senhor vai me convidar a almoçar? Tá bom, qual prato você gosta? É, vários. Ah, vários? Vários pratos? É, vários pratos. Qualquer um serve. Qualquer um serve, mas tem que ser bom. Um instantinho só. Aguenta aí. Tem sorte, o Américo não é de convidar as pessoas assim de maneira, não. Américo é que isso? Américo! Marinha! O que é isso aqui? Aí, ó. Aí, ó. Calma, rapaz. Oi, Luciana. Oi, amor. O hospital tá uma loucura, vim até pegar um ar. É bom você pegar mesmo e respirar bem fundo, tá? Ih, já vi que lá vem bomba. Bomba não, motor. Ah, você pode ser mais claro, Américo? Ah, o Cris trouxe o motor, mas eu acho que deu ruim. Motor de quê, gente? Um motor de uma surpresa que eu ia te fazer, mas aí, surpreendentemente, eu me surpreendi e deu errado. Pronto, já estourou meu teto de gasto pra esse mês. Ô, Luciana, pera aí, mas presta atenção, nem tudo que fura é ruim, né? Américo, ó, se vira, não tem dinheiro. Dá teu jeito. Tá, tá bom. Tá, tchau, tchau. O meu jeito é que não tem jeito. Caramba! Então você invente outra coisa, dá o teu jeito e tenha uma outra ideia. Me mostra aí o certificado de garantia desse motor. O que é? Certificado de garantia desse motor. Certificado que você diz? Exato. É que eu tô com problema de entendimento. Certi... Mas que... Não me enrola, não. Qual é esse certificado, oi? Não me enrola. Vambora. Não acredito, você tá, porra, desconfiando do teu cunhadão? Eu tô desconfiando do motor. Aí, eu tô achando que esse motor aí não tem certificado, não, mano. Tem, sim, senhor. Porque aqui em casa a gente não trabalha com porcaria. É, mas tem muita porcaria que trabalha aqui em casa, né? Inclusive, tem um pedreiro nessa temporada. É mesmo? É mesmo? E eu vou esfregar o certificado na tua caroça, meu irmão. E olha só, Regis, vamos. Na onde? Lá pro quarto. Pelo menos na banheira tem garantia. Irmão, não. Eu colo na sequência aí. Vou só dar uma força pro americano. Não, não, não. Força tu já deu. Uma de 220 volts. Ó, mas não demora, tá? Porque eu tô cheia de energia pra liberar. Então vai esquentando a água lá, o caldeirão. Américo, pode dar do teu jeito, tá? Quando é que é pra apagar o motor? O mais rápido possível. É, mas sem dinheiro não vai sair rápido, não, mano. Não, eu vou pagar, porque eu não gosto de ficar devendo pra ninguém, não. Inclusive porque eu preciso dar exemplo pros meus filhos, tá? Ih, tu não dá desde a época que tu nasceu, rapaz. Desde a gestação. É. Ih, ó. Ih, rapaz, é o meu. É o meu também. Que doideira. Coincidência. Alô, alô, doutor. Doutor Péricles. Tudo bom? Fala, grande. Oi, meu amigo. Oi, meu querido amigo. Como é que é? Quer que eu... Quer que eu pague a mim hoje? Alô, doutor Péricles. Fala um pouco mais alto que a ligação tá muito ruim. Como é que é? O senhor vai trocar de plano? Também vou ter que trocar de plano. Meu plano de saúde, com certeza. Alô? Alô? Alô, doutor? Oi. Ih, caiu. Caiu. Caiu os dois juntos. Que doideira. Caramba. Gente, olha só. Américuzinho, pelo amor de Deus, você não pode ter um troço não. Não, não, não. Você não tem plano de saúde, irmão. Só minha pressão que baixou um pouco. Gente, olha só. Eu falei com o doutor Péricles agora. Ele falou que entrou com um recurso. E eu vou receber a indenização. Oh, graças a Deus, Américos. Porque o que eu recebi aqui, a pressão assim já tá caindo agora. E eu acho que eu vou desmaiar. Ih, minha nossa senhora. Oh, 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 Reginaldo. Fala o seguinte. Reginaldo, liga pro veterinário. Contrata um guindaste pra levantar o Crisco. Eu vou lá no quarto resolver um problema com a Dora Liz. Não, pode deixar. Vai. Criscozinho. Oi? Eu não vou deixar acontecer nada com você, meu irmão. Olha pra mim. Você confia em mim? Eu confio em você. Eu não vou deixar você morrer virgem. Porra, obrigado, cara. Muito carinho da tua parte por aí, YouTube. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim.